salve salve aí galera ligado no canal prazer lucas na área e hoje galera vou mostrar pra vocês aqui como integrar o seu veículo aqui no aplicativo da stop club beleza esse aplicativo é um aplicativo que entrega integra entregadores e motoristas ok e tem várias funcionalidades beleza como gravação de áudio gravação de vídeo e conversas em grupo e até rastreamento de veículo beleza mas hoje eu vou mostrar aqui pra você como que integra aqui o seu a placa do seu veículo na plataforma para você receber notificações e de novidades sobre o seu veículo mas antes de começar esse vídeo vou pedir pra você que não é inscrito no canal já se inscreva em baixo no canal ativo sininho e deixa o like todos os dias tem novidade aqui no canal então fica de fora beleza eu vou deixar na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links a sua aprovação é rápida prática e garantida não perde tempo corre lá se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda beleza e tem uma novidade que eu recebi um cupom da uber drive então você que é motorista ou entregador e já faz parte da uber drive ativa esse cupom que eu vou deixar lá na descrição ok para saber se você é elegível para ganhar 500 reais aí cumprindo algumas missões então vale a pena você que já trabalha na rua não custa nada você tentar e bater essas metas para conseguir atingir esses objetivos valeu então vamos lá galera é o seguinte eu tô aqui no aplicativo da stop club já tem o cadastro tal tudo quero incluir meu veículo você vai vir aqui em configurações que nessa catraquinha beleza vem aqui ó e meus veículos dele e aqui ele diz o seguinte ó em breve iremos informá lo sobre vencimento de pva e itens de manutenção para o seu veículo o que isso quer dizer galera eles estão integrando aí uma forma de notificar você sobre atualizações do seu veículo como o uase já faz isso tá então o que você pode fazer você pode já vim aqui adicionar um veículo tal veículo que você trabalha seja moto seja carro enfim você clica aqui em adicionar adiciona a placa aqui ok mercosul ou a antiga placa mesmo e adiciona aqui e aí aguarda aí as atualizações da plataforma para você começar a receber notificações sobre o seu veículo beleza então galera o vídeo de hoje foi esse pessoal que tiver dúvida crítica sugestão elogio sobre a plataforma da stop club no youtube deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal tá bom forte abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo fui